Sejam bem-vindos à TV Escala, nós estamos com imagens exclusivas agora nesse momento, nós estamos exibindo ali simpatizantes que estão aguardando a chegada do ex-presidente Lula, que foi solto nessa sexta-feira, e as pessoas ali estão aguardando um discurso oficial do ex-presidente Lula. São pessoas que já aguardam esse momento há vários dias, desde quando o ex-presidente foi preso pela Polícia Federal. Eles estão aguardando a chegada aí do ex-presidente. Olha só, pessoal, quem apostava que o ex-presidente ia optar por um discurso oficial aos seus simpatizantes estava completamente ou está completamente enganado, pois o ex-presidente apostou aí no calor do momento, nas redes sociais. Ele foi até o seu Instagram e fez um discursinho oficial, jogando várias indiretas para os seus opositores. Lula deixou claro que está cheio das energias, que esse período que ele ficou preso deu tempo bastante para carregar as energias e o pensamento, fortalecer as ideias. O ex-presidente fez um discurso claro e objetivo. Você que está assistindo agora o nosso vídeo, deixa aí o seu recado sobre o vídeo que você está assistindo nesse momento. O que você achou aí da soltura do ex-presidente Lula? Você aí é de acordo ou você é contra a liberdade do Lula? Deixa aí o seu recado sobre essa nossa pergunta que nós estamos interrogando agora, nesse momento. E também nós queremos saber, e aí, o que você achou desse discurso midiático e essas indiretas do ex-presidente Lula? Deixa aí o seu recado aqui nos comentários abaixo, que a gente vai tentar aqui debater a sua ideia. Olha, não vale xingamento, viu? Eu quero comentários racionais, viu? Eu espero aí bons comentários. Por isso, nada de xingamento. E eu espero aí os comentários, entendeu? Olha só, pessoal, mudando agora de assunto. Olha só, durante o programa Pânico, na Rádio Jovem Pan, um jornalista foi agredido por um convidado durante uma entrevista. E olha só, esse vídeo que nós estamos exibindo aí está bombando na internet, viu? Várias pessoas estão apoiando o jornalista, que é esse aí que está sendo atacado pelo senhor aí de Paletor Preto. E olha, o jornalista levou ali, enchei uma bolacha, viu? Você é um cabarde. Você é um cabarde. Não, você é um cabarde. Você é um cabarde. Que é isso? Calma, calma. Para, para, para aí. Que é isso? É isso aí, viu? Espera aí, espera aí, calma, calma. Eu te mostro quem tem coragem de... Eu te mostro quem tem coragem de...